Estamos aqui em Santos de Avaquara, na casa do Manu Tatu, o Manu pra organizar todo mês, uma atividade de fã na comunidade, estamos aqui na casa do Manu, curtindo o som, presente aqui no momento, Manu André, Sete de Rua, Sombra, Guerreiro da S.A., Cachorro Magro, Manu Tatu e tudo, é nóis. Tinha uma barraquinha, é a história do hip hop do litoral paulista. Estamos aqui com o Cachorro Magro, tatu do Arte Radical, de rua na cena. Tinha uma barraquinha aqui, o Manu fazia freestyle muito antes do freestyle começar. O cara já organizava a parada. E o som agora é assim, ó, é noite. O Cachorro Latim no planeta, todo mundo dormindo a vida. É um jeito de ser frio, de ingressar, é um prato que se come frio. É, isso aí, negão. Aí você representa. Não é a barraquinha, não é a barraquinha, não é a barraquinha. É a barraquinha, é a barraquinha. É a barraquinha, não é a barraquinha. É a barraquinha. Hoje era azul pra du, morro tão negro. Respeito, lealdade, amigos de verdade. Mesmo a ra, um vez malu, uma vez eu me der. Dêem o carro que ficava no plano. Correndo na rua do povo, faz o dia inteiro. Lembro aquele dia, na pedra do cruzeiro. Você me perguntou o que eu queria ser, tem certeza. Por dez segundos eu sonhei acordado Me vi em gravatada, divulgado, diplomado Passando na eleição